Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alessandro Marques aqui da Lan House e Cush Games E no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar para vocês como desativar o Spotify Para que ele não inicialize junto com o seu Windows toda vez que você liga aí o seu computador Muito bem, vou mostrar aqui um processo bem rápido, prático e simples de fazer, sem enrolação Você vai apertar aí a tecla Ctrl, Alt e Delete Vai aí no seu gerenciador de tarefas Depois você vem aqui nesta aba inicializar Alguns gerenciador aparecem inicialização É a mesma coisa, você vai inicializar e vai procurar o Spotify Você vê que aqui ele está habilitado Geralmente quando ele atualiza, ele coloca aí alguns programas habilitados Então você clica aqui em cima do Spotify, vai ficar aqui marcado E vem aqui nessa partezinha aqui Neste botãozinho vai clicar, marcado aqui, o Spotify está marcado Você clica aqui em desabilitar Pronto, galera, feito isso O Spotify não vai mais inicializar junto com o Windows Toda vez que você ligar o seu computador, tá certo? E é isso aí pessoal, espero que eu tenha ajudado Se eu te ajudei com este vídeo, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal e compartilhar aí para os seus amigos também Valeu, fui e até a próxima dica aqui Da Lan House e Cush Games E até a próxima dica aqui